Ricardo Berzoini, que assumiu o Ministério das Comunicações, garantiu que vai conduzir a discussão sobre a regulamentação da mídia. E o novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, falou sobre os programas que deverão ser prioritários na sua gestão. Aldo Rebelo recebeu os votos de sucesso do engenheiro mecânico Clério Campolina, que exerceu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação durante os últimos nove meses. Ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que na nova pasta vai valorizar o estudo científico. O novo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação também firmou alguns compromissos. Disse que vai trabalhar para recuperar investimentos em pesquisa, além de incentivar a criação de políticas públicas na área científica e tecnológica em estados e municípios. Aldo Rebelo ainda citou outros projetos que deverão ser prioritários na sua gestão, como o programa espacial e o de defesa. O novo ministro destacou que a ciência e a tecnologia são áreas estratégicas para o país. Estratégico no sentido econômico e também no sentido da defesa e da soberania do país. Mais cedo, no Ministério das Comunicações, Paulo Bernardo transmitiu cargo a Ricardo Berzuini. O novo ministro da pasta prometeu dar continuidade às políticas públicas que vêm sendo adotadas nos últimos anos. Berzuini garantiu a liberdade de expressão e disse que vai aprofundar o debate sobre a concentração das empresas de telecomunicações e regulação da mídia. Segundo ele, todos os setores interessados na regulação devem ser ouvidos. Nós vamos ouvir todas as propostas que forem apresentadas. Estamos abrindo um processo com tranquilidade e lembrando que o Ministério das Comunicações tem várias missões importantes. Esta é uma delas, que se for bem conduzida pode ser bem sucedida. Se houver participação popular, tanto melhor. E se houver o envolvimento de todos nesse debate, certamente produziremos algo que será bom para o país. Obrigado, pessoal. Obrigado.